e aí pessoal beleza então pessoal hoje o vídeo não é de dica eu vim só mostrar para vocês eu vim aqui para para minas gerais e eu vim mostrar para vocês a beleza que é um pé de jabuticaba carregado pessoal olha que delícia tá vendo olha que maravilha que a natureza é né natureza é abençoada a gente que não sabia aproveitar é olha a quantidade de jabuticaba nesses pés olha que maravilha e olha que já tá acabando tá no final já da safra mas olha a quantidade de jabuticaba que tem pessoal olha que maravilha olha que beleza jabuticaba docinha pessoal olha chega tá um mel bom então doce que tá muito bom pessoal olha tem um pé de caju aqui também tá caindo no chão caju olha que maravilha pessoal que delícia e aí o ser humano muitas das vezes não sabe não sabe aproveitar a a natureza né e aí coloca defeito na natureza mas a natureza é perfeita olha que maravilha esses pés de jabuticaba aqui deve ter mais de com certeza tem mais de 20 anos olha a grossura que tá isso aqui tá vendo caiu no chão foi muita olha todos eles todos carregados olha que beleza tá bom pessoal hoje eu não vim só vim mostrar para vocês aqui ó a maravilha que é isso aqui pessoal beleza um abraço para todo mundo aí eu não vim só 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 vim só